A vida humana é caracterizada pela instabilidade. Um dia não é igual ao outro. Em alguns dias acordamos bem, felizes. Em outros dias acordamos mal, tristes, não compreendendo por que nos sentimos assim. Mas a vida é caracterizada por experiências as mais variadas. Não faria sentido se todos os dias fossem exatamente iguais. Se fôssemos apenas felizes, com o passar do tempo também não daríamos mais valor à felicidade, pois não teríamos mais o que comparar. É pelo fato do ser humano ter dias felizes e dias tristes que ele consegue fazer comparações. E a partir dessas comparações ele tira conclusões sobre a vida. Os animais não têm essa capacidade. Eles parecem viver de forma muito homogênea. Já o ser humano não. O ser humano tem uma racionalidade mais desenvolvida e um estado emocional mais aprimorado, que lhe permite tirar conclusões acerca da vida que os animais não conseguem. Vamos pensar numa árvore. Para que uma árvore produza bons frutos, ela passa pelo verão, pelo outono, pelo inverno e pela primavera. São essas quatro estações que condicionam a vida da árvore, de modo a que ela produza frutos excelentes. Se uma árvore ficar o ano todo numa estação só, não passar pelo inverno rigoroso, ou não pegar chuvas, ventos e por aí vai, com certeza os frutos não terão a mesma qualidade do que se essa árvore passar por todas as estações. Assim é a vida do ser humano. O ser humano precisa compreender e também se conformar que nem todos os dias são bons. Determinados dias são realmente péssimos para nós. Há dias em que chegamos no final do dia e perguntamos para nós mesmos, Puxa, o que eu aprendi hoje? O que eu fiz? Saímos de um dia, terminamos o dia com a sensação de que esse dia foi em vão. Mas, muitas vezes, o dia seguinte já é excelente. E nem nos lembramos mais da tristeza que experimentamos no dia passado. Tudo isso prova que a beleza da vida está na oscilação, está na instabilidade, está no modo como o ser humano experimenta sensações diferentes ao longo de um mesmo dia, das semanas, dos meses e dos anos. São justamente essas experiências antagônicas, contraditórias, que fazem com que nós possamos amadurecer. Se todos os dias fossem bons, com certeza nós não evoluiríamos. É a tristeza que faz com que nós olhemos para dentro de nós mesmos, tentando encontrar explicações para a nossa dor e a nossa aflição. A tristeza, ela nos torna introspectivos, sonhadores. Observemos, é justamente nos dias ruins que nós estamos mais pensativos. Nos dias felizes, muitas vezes, nós nem nos perguntamos sobre o sentido da vida. Pensamos apenas em aproveitar os momentos de forma imediatista. E até de forma egoísta, muitas vezes, pensando só em nós mesmos nesses momentos. Mas na dor e na tristeza, não. Aprendemos a nos colocar no lugar das outras pessoas, a tirarmos conclusões mais profundas sobre a vida e, principalmente, melhorarmos. Nós, seres humanos, infelizmente, nós melhoramos mais e aprendemos mais através da dor, da tristeza e da aflição do que por meio da felicidade. A felicidade não nos ajuda a ter pensamentos e sentimentos tão profundos quanto a dor. A dor, de certa forma, ela é o nosso grande mestre. A dor é quem mais nos ensina ao longo da vida. É a tristeza e a aflição que nos obrigam a parar para pensar. Quando tudo está bem, nós não paramos para pensar. Nós só pensamos em continuar, em seguir adiante. Não tiramos tempo para promovermos reflexões. Já na tristeza, na aflição, nós somos obrigados, porque nós queremos sair das situações ruins. E nós só conseguimos sair das situações ruins a partir do momento que nós promovemos uma introspecção e encontramos respostas dentro de nós mesmos. Essa é que é a grande beleza da vida. A alternância, a instabilidade dos dias. É saber que num dia acordamos bem e no outro não. No outro, mais ou menos. E assim nós vamos alternando ao longo da vida. Sempre em busca daquilo que nos faça alguém melhor. Alguém mais profundo, mais sensível e preocupado com a sua vida e com a vida dos demais também. Obrigado pela atenção e até a próxima vez.